E a gente começa falando da operação Caça Fantasmas. O juiz da segunda vara criminal, Alexandre Magno de Oliveira, acolheu cinco denúncias feitas pelo Ministério Público Estadual contra 26 investigados pelo crime de peculato. Entre eles, o ex-prefeito de Aracaju, João Alves Filho, o ex-vice-prefeito, José Carlos Machado, a ex-secretária de governo, Marlene Calumbi, que é irmã de João Alves, além do ex-vereador Agamenon Sobral. Todos têm prazo de dez dias para apresentar defesa. Nos despachos, o juiz Alexandre Magno afirma que as alegações do MPE e os indícios de crime já encontrados são suficientes para justificar a abertura formal dos processos judiciais. Ainda estão sob análise da Justiça outras duas denúncias contra os ex-gestores por organização criminosa. Já a ex-presidente do DEM, jornalista Ana Alves Filho, do ex-prefeito João Alves Filho, que está em liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica, conseguiu na Justiça ampliar a área de circulação. Ela só tinha autorização para circular no bairro onde reside. Com essa nova decisão, Ana Alves pode andar nos limites do município de Aracaju. Na última sexta-feira, Ana Alves foi denunciada à Justiça pelo Ministério Público sob acusação de obstrução de investigação. E o caso ainda está sendo analisado. E aí E aí